Na aula de hoje vou estar listando como está criando uma macro para o Outlook assinando o e-mail então vou estar listando como é que a gente faz para estar disparando e-mails com assinatura no corpo do e-mail se você não sabe nada de VBA essa minissérie de macros para o Outlook está sendo feita para você já gostou do tema da aula de hoje vai deixar aquele gostei fica comigo até o final e aprende sempre produtivo com o nosso canal programador Excel VBA vamos entender como é que está funcionando a nossa macro até aqui eu sempre reforço a você que é muito importante que você possa estar assistindo a todas as aulas dessa série porque estamos utilizando a mesma macro da primeira aula até aqui e fazendo apenas os ajustes necessários então observa como é que está funcionando a nossa macro até a aula de hoje quando eu clico nessa imagem observe que ele cria vários e-mails de acordo com a quantidade de linhas preenchidas então se eu pegar esse e-mail e arrastar observe que tem um outro e-mail por trás dele aberto então eu tenho vários e-mails aqui que são disparados para cada uma das pessoas que estão lá na nossa planilha então já aprendemos a estar auto preenchendo de forma automática o para com cópia aqui já vem o preenchimento de forma automática do assunto o anexo que vem o arquivo atual que estou executando já com ele salvo a observe que eu tenho aqui meu bode que é o corpo da nossa mensagem que é também de forma dinâmica lá da nossa planilha e aqui abaixo eu tenho um comandozinho html aonde eu posso estar clicando em um link e ser redirecionado para um site então tudo isso já aprendemos passo a passo só que é interessante que nos e-mails venha uma assinatura se você trabalha muito com o Tlook sabe que é importante assinar os seus e-mails para que a pessoa que vai receber o seu e-mail ela possa estar lá vendo o seu nome o seu cargo ou seu setor o seu ramal então é interessante que você possa estar assinando os e-mails então como é que a gente faz isso de forma automática é o que eu vou ensinar agora já lhe adianto que primeiro eu vou ter que criar assinatura no Outlook e depois vamos apenas manipular via VBA então vou fechar aqui todos os e-mails que posso estar aberto então provavelmente eu devo ter seis ou sete e-mails já que eu tinha várias linhas preenchidas lá na nossa planilha então vou fechar aqui todos esses e-mails lembrando que da forma que estou fazendo aqui estou fazendo uma forma didática eu não preciso estar visualizando vários e-mails abertos simplesmente por ter esse tudo enviado de forma automática então que que eu estarei fazendo eu tô com Outlook aberto vou clicar aqui em novo e-mail Observe que eu tenho essa opção inserir e eu tenho aqui assinatura eu não tenho nenhuma assinatura quando tiver assinaturas aqui acima vai aparecer as assinaturas que eu tenha criado nessa área aqui vai aparecer as assinaturas que eu já posso ter criado enquanto eu não criei nenhuma assinatura eu vou nessa opção assinaturas e vamos criar agora uma do zero assinaturas Observe que eu vou clicar aqui em novo vou dar um nome a essa assinatura eu vou chamar por exemplo ela de Gletson vou dar aqui um ok e o que eu escrevi agora nesse espaço será a minha assinatura então eu acho interessante ó eu informar aqui o meu nome então Gletson vou informar aqui ó programador Excel VBA a pessoa que vai receber os meus e-mails então ela vai receber o meu e-mail com esse nome Glets programador Excel VBA aqui eu posso colocar um ramal ó caso ela queira falar comigo então eu vou criar aqui um ramal só para ilustrar também se eu quiser mostrar o meu setor então eu posso aqui colocar o meu setor do lado ó setor de TI e também eu posso colocar aqui o meu carro então essa assinatura aqui ela é personalizada você vai colocar as informações que você acha interessante que a pessoa que recebeu o seu e-mail ela possa ter acesso então eu vou colocar aqui por exemplo ó programador então se você tiver um WhatsApp aí você coloca o nome do seu WhatsApp você pode colocar aqui uma imagem então vou apenas deixar dessa forma observe que eu vou apenas aqui aplicar aqui um negrito para que eu posso fazer esse tempo se assinar o texto ó clico negrito e eu vou com o texto selecionado eu vou colocar por exemplo ó uma corzinha vermelha então tá criado a nossa assinatura lembrando que eu vou fazer esse processo apenas uma vez e agora estarei manipulando via VBA para que todos os meus e-mails sempre apareça essa assinatura do corpo dos e-mails nesse momento para que ela apareça eu tenho que clicar aqui no assinaturas observe que já aparece o Glets então vou clicar em Glets e vai aparecer aqui a minha assinatura então se você observar eu fiz de forma manual vamos agora fazer de forma automática vou fechar esse e-mail que que eu faço muito simples vou clicar sobre a nossa imagem atribui macro e clique no botão editar então essa macro eu já li ensinei a descrição desse vídeo está o link de todas as aulas que eu li ensinei a criar todas essas rotinas que que eu vou precisar aqui ó observe que eu vou criar mais uma variável eu vou chamar de mensagem e vou classificar do tipo string do tipo texto que que eu estarei fazendo aqui ó muita atenção observe que no meu body ó que é o corpo do meu e-mail eu estou capturando a informação da minha coluna c e estou querendo que ela apareça no corpo do meu e-mail então eu vou continuar capturando essa informação da minha coluna c só que eu não vou aplicar mais no body observe ó eu vou copiar esse comando e vou comentar essa linha de comando e também vou comentar essa outra linha de comando o que que eu estarei fazendo observe ó vou informar a nossa variável mensagem e estarei atribuindo a ela o que o meu range da minha coluna c da minha coluna i ou seja a informação que eu antes atribui ao meu body agora eu vou atribuir a variável mensagem a coluna c é essa coluna que dá a minha planilha ó então essa informação que de forma dinâmica estou capturando e disparando em cada um e-mail individualmente ó então eu não entendi dois conceitos só isso aqui vai resolver ainda não o que que eu estarei fazendo de diferente ó observe ó eu vou pegar esse comando aqui do html body que é aquele link que tem lá que eu posso estar clicando e ser reelecionado para o meu canal então vou recortá-lo observa muita atenção aqui ó vou concatenar agora com ele e o que que eu estarei fazendo aqui eu estarei informando a nossa variável mensagem que é exatamente essa variável aqui que eu acabei de atribuir o valor quem é site é uma outra variável que está aqui acima aonde está hospedando o nosso link só isso vai resolver vamos tentar vou clicar nesse sim do excel e observe como é que tá ficando nesse momento observe que traz aqui o meu corpo do e-mail por enquanto ainda não está assinando o e-mail mas se você observar já está fazendo alguma coisa aqui no corpo e-mail só ainda não está retornando a assinatura que nada mais é do que eu clicar aqui no inserir assinaturas e clicar em glades então eu quero que isso daqui apareça não nessa posição mas sim abaixo desse comando e sempre aparecem todos os e-mails vou fechar esse se você observar esse outro ainda não está assinado então isso eu vou fazer para todos os nossos e-mails de forma automática deixa só fechar os e-mails o que terei que fazer de diferente um detalhe muito importante esse display esse comando é o que permite que eu possa visualizando aquele e-mail sendo montado então vamos recortar ele daqui e vou inserir aqui acima e você vai observar que isso aqui vai interferir demais no resultado da nossa macro observe que simplesmente só trocando a posição no display ao clicar nesse executar observe agora sim todos os nossos e-mails já está retornando com as as suas assinaturas devidas ó simplesmente trocando a posição no display claro a gente precisou também está criando uma variável chamada mensagem passando o valor para ela e concatenando com a nossa outra variável e concatenando com o nosso comando html o que que eu ainda preciso fazer caso você acha interessante ó se você observar aqui eu tenho tudo em uma única linha eu gostaria de trazer em linhas alternadas porque aqui eu tenho várias informações por exemplo essa informação aqui é de uma coluna essa outra informação aqui é um comando pré-definido que eu deixei dentro nosso comando então como é que eu faria para estar fazendo aqui uma quebra de linha entre elas muito simples observe eu vou estar fechando aqui esses e-mails para que eu possa mostrar ali demonstrando então vou fechar aqui todos os e-mails e agora vai ficar bem mais fácil o que o seu entendimento observe que após esse velho eu estarei concatenando com a tag do html vou abrir aqui a tag br e fecho a nossa tag e eu tenho que colocar isso aqui entre aspas duplas só para não criar vários e-mails deixa eu só colocar aqui ó de dois a dois ou seja só vai pegar as informações da segunda linha só para gente exemplificar então ao clicar nesse executar observe agora sim ó eu já consigo ver em linhas alternadas se por acaso eu quisesse deixar uma linha em branco entre essa linha e essa outra linha o que que eu faria para deixar aqui uma linha em branco entre essas duas linhas como é que eu faço muito simples ó observe que eu vou apenas pegar esse comando copiei e vou colar ao executarmos observe agora sim deixou a linha em branco entre eles ó então na aula de hoje você aprendeu a estar assinando um e-mail de forma automática eu lhe demonstrei como criar uma assinatura de e-mails lá no outlook e aprendemos a estar manipulando essa assinatura assinatura criada no outlook na nossa macro vba eu espero que você possa ter gostado da aula de hoje se gostou deixa aquele gostei comenta aí eu quero saber se você já conhecia essa macro se você já assinava e-mails utilizando o vba se você utilizar outros comandos vba para criar essa assinatura então eu quero saber a sua opinião quero saber como é que você trabalhava antes se você ainda não foi inscrito se inscreva agora em nosso canal para não perder nenhuma aula gratuita e lhe aguardo para o nosso próximo vídeo